Me perguntaram, acho que foi o KNS Beats Ele falou que tá usando um fonezinho de celular barato, tá ligado? E tipo, tava me perguntando como é que faz pra que o Hero8 saia bem no fone dele, mano E tipo, mano, uma dica, se for esse seu fone A minha dica maior, mano, é você produzir com o fone que você escuta geralmente as músicas, tá ligado? Porque tipo, mano, se você escuta nesse fone barato, mas você sabe como é que um Hero8 bom soa nesse fone barato Ou seja, como é que é o som de um Hero8 foda nesse fone baratinho que você tem Se você tá ligado bem nisso, mano, e você tentar comparar sempre que você estiver produzindo ali Você ouvindo o fone com a referência que você tem de Hero8 bom E você tentar chegar próximo àquela referência Mano, é dessa forma que você vai fazer seu Hero8 soar bem, tá ligado? É, lógico, tem muito mais limitação um fone barato de celular do que esse que eu tenho hoje, tá ligado? Mas, mano, eu também comecei com caixinha de som de computador antigo, tá ligado? Só pra tu ter noção, eu contei até no vídeo da história Pra quem ainda não viu o vídeo da história, acompanha lá Mas é isso, mano, usa o que você tem, tá ligado? Escuta muito nesse seu fone Lógico, com volume mediano, não escuta com o fone muito alto Você pode estragar a sua audição E fica prestando atenção nesses mínimos detalhes, mano Que vai fazer diferença, tá ligado? Vai fazer muita diferença Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau